Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. É uma formação ousada, hein? Com três homens na frente. Que você me diz, Maurão? Qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar como meias, até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. Começam as emoções deste jogo. Inverteu o lado da jogada. Rafael. Osman. Rafael. Acabaram perdendo a chance porque demoraram demais para finalizar. Bola enfiada entre a marcação. Bola enfiada entre a marcação. Osman. Galdezani. Galdezani. Ô, coleguinhas, o cara joga no seu time. O juiz acaba dando uma falta. Opa, na verdade, foi de todo time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha espincarada e não tinham outro recurso a não ser fazer a falta. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Soltou a bomba direto pro gol. O Santos continua sem finalizar. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Sanchez. Trinta minutos de jogo. Batistão. Sanchez procurou alguém ali na frente. Ele mandou a bola pra frente. Recebe Batistão. Driblou, boa jogada. Lá vai ele, de cabeça. Gol! Santos abre o placar. Que coisa bonita. Olha que troca de passes. Que jogada sensacional. Ah, se fosse o meu time. Que golaço do Santos. Um, dois, três. Nosso pednolo, ó. Nosso pednolo, ó. Nosso pednolo, ó. Nós temos o poder. Nossa! Ela fala sim. Saiu o primeiro zero do placar, 1 a 0 Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco Mas o time abriu o placar Recebeu a bola Meteu ali pela direita Galdezani Osman Olha a chance Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa Parece que esse time joga junto há muito tempo O cruzamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física De jeito de feliz Vamos para o jogo Até agora só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória Bola, ganhou por cima de cabeça O cruzamento foi legal, a cabeçada que foi ruim Estava até o técnico e o massagista dentro da área e eles perderam o gol Vai Ricardo Goulart Lançamento por entre a defesa Mandou para o meio da confusão E ele recebe em boa posição na ponta Perdeu o equilíbrio e a jogada Bola enfiada Bola enfiada pelo meio da defesa Mandou a bomba Entrou, é gol Vantagem de dois gols Foi importante aumentar Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem Bom jogador é esse Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha para fazer a gente O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem Está 2 a 0, está bom, mas precisamos acabar essa ideia, né? Rafael A metida de bola Foi bem no lance, fez o corte Marinho Chutão para frente A zaga estava esperta no lance Quando ele tentou fazer o giro já tinha alguém em cima dele João Paulo Meteu a bola para frente Vai tentar chegar na linha de fundo Lançamento longo para o ataque A metida de bola pela direita Vem o passe Olha o drible Olha o chute A molecada bobeou Para prestar 3 a 0 Ele poderia ter matado o confronto agora Então vai ter gente querendo matá-lo O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Tentou o passe Recebeu livre na ponta A batida Perdeu Retomaram a bola na hora O quarto árbitro levanta a placa E serão 3 minutos de acréscimos Caldezani Defesa O árbitro aponta ao centro do gramado É fim de jogo Foi realmente uma grande atuação da equipe Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? A tática e a estratégia que dão certo é a que vencem o jogo Portanto, não tem mais o que falar Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto Muito boa noite e até a próxima vez Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton Por multiplicar essa transmissão Até a próxima